A primeira fase de recuperação e compactação de algumas estradas rurais de Limeira foi concluída. Agora, os serviços abrangem outras duas estradas municipais, a LIM 340 e a LIM 375. O prefeito Mário Botion e o vereador Hélder Dutax acompanharam de perto os trabalhos. São dois trechos que estão sendo recuperados, com a manutenção preventiva feita para melhorar ainda mais a qualidade das nossas estradas rurais. Que servem ao nosso escoamento agrícola, mas também a população, que não são poucas pessoas, são muitas pessoas que moram na zona rural. Na visita ao bairro dos Pires, o vereador Hélder pontuou os serviços que estão programados. Será feita a compactação das estradas, depois vai fazer o embaulamento e vai limpar as laterais. Vai ampliar, onde se pode, vai se ampliar as vias, trazendo mais segurança. O prefeito lembra que o município executa com frequência a manutenção de todas as estradas rurais. São duas fases que contemplam esse trabalho. Na primeira etapa, seis quilômetros de manutenção. E na segunda etapa, mais seis aqui nos Pires e no Pinhal, serão contemplados os trechos das nossas estradas rurais. Seu Ayrton é só elogios à recuperação das estradas rurais. É que além dos moradores, mais usuários serão beneficiados. Agradecer ao prefeito Butião, muita gente faz uso de ônibus circular para trabalhar, para ir para a escola. E mais uma vez, os nossos estudantes do bairro vão chegar em casa mais descansados com essa estrada melhorada que vão deixar agora. E mais uma vez, os nossos estudantes do bairro vão chegar em casa mais descansados com essa estrada melhorada que vão chegar em casa.